Olha aí, macho Olha aí que urrinha Olha que linda A cara chega no piseiro doida pra dançar Com a suara colizada ela quer causar Juninho pulou do balco aquela multidão A minha toda empoderada vira um poucozão Bote igual sigma do Juninho ele caiu pra dentro Até na nobeta, é só no movimento Na minha alma, nobeta, doi, vai pedindo mais E dá pro beijo, nobiseiro, vai metendo, gai Sarma, a aso, meluia Surma, se a paca let´s go. Shana, a asa, meluia Surma, se a paca Let´s go, let´s go Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Go, yeah! Vai lá, vai lá! Chara, lá, 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 lá. A carta chega do piselo, tudo é pra dançar, a suora colinizada que ela quer causar Que o menino colude o louco a cada multidão A menina foda e condenada pelo popos придум Ótima se mandou junto e ele caiu do dedo A pena não bela as coisas, só no movimento A menina a hora, o grupo é só e vai perdendo mais E até o grupo é só no piseiro, vai metendo gás Chama, a rocha, a cunha Chama, se a peca Let's go, let's go, let's go, let's go Chama, a rocha, a cunha Chama, se a peca Ela é da nave Ela é da nave Chama, chama, chama 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 A cunha Chama Se a peca Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Chama 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 Chama